Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias e também através das nossas redes sociais, você acompanha a sessão ordinária desta quinta-feira, dia 12 de julho. Em votação, requerimento de autoria do vereador Rafael Buenado, PDT, pedindo informações à Prefeitura sobre o complexo da Maesa, antiga metalúrgica Abramo Eberli S.A. É encerrado o registro dos votos. Vereador Edicá-los, favorável. Vereador Kiko Girardi, favorável. É encerrada a votação. Questão pela ordem, Sr. Presidente. Requerimento nº 63, barra 2018, aprovado por unanimidade com ausência dos vereadores Edson da Rosa e Paulo Périco.